Isso aí gente, vou tocar uma música Borro Boletas Não sei se vai ficar legal, mas vou bater Borro Boletas Não sei se vai ficar legal, não vai ficar totalmente Borro Boletas E agora você volta, balança roxo Eu senti a pôr o problema, dividido em dois morros Sei que estou amando, mas ainda não sei o que Sei de ser o que mudou Nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo de nós morreu Borboleta, sempre volto E o seu já disse, sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça De amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecido Borboletas no jardim E agora você volta Balança o que eu senti Já por outro alguém Dividido entre dois minutos Sei que estou amando Mas ainda não sei que Não sei de ser O que mudou Nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo de nós morreu Borboleta, sempre volto E o seu já disse, sou eu E o seu já disse, sou eu E o seu já disse, sou eu